Maria de Fátima é uma das beneficiadas pelo mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ela estava há 40 dias aguardando um posicionamento do Poder Judiciário sobre o processo envolvendo ela e o Banco do Brasil, que solicitou o mutirão e decidiu resolver seu problema com a conciliação. Muito melhor, foi muito rápido e a gente entrou em acordo, foi ótimo. E no iniciativa inédita, o Banco do Brasil promove em parceria com o Tribunal de Justiça o mutirão de conciliação. São processos que poderiam ser resolvidos apenas com diálogo entre as partes envolvidas, mas que justamente pela falta desse diálogo, acabam em pilhas de documentos. A expectativa que nós temos, além de fazer essa conciliação, é perguntar-nos por que é que nós estamos aqui, se poderíamos ter resolvido, por exemplo, essas questões dentro do nosso atendimento. E aí já faremos como estamos fazendo, contratamos mais de 100 novos funcionários para o Estado de Sergipe, muita gente para a Grande Aracaju e esperamos com isso fazer uma melhoria do atendimento dos clientes nas agências, evitando assim que tenhamos mais processos judicializados. Isso serve para desafogar um pouco o poder judiciário, que resolve essas demandas com uma rápida e também mostra à população que há outras formas de solucionar os conflitos, como a mediação e a conciliação. A meta do mutirão de conciliação é que 250 processos sejam resolvidos nessa primeira etapa. A depender do sucesso da empreitada, a expectativa é que ela seja levada a outros estados do país. A ideia é que a partir desse projeto piloto que estamos fazendo aqui, nós possamos aprimorar esse sistema de conciliação e aplicá-lo a todo o poder judiciário nacional. Então, estamos trabalhando, estamos pensando em alguma coisa como um milhão de processos que envolvem o Banco do Brasil no Brasil todo. São muitos processos que, em boa parte das vezes, demoram para ter solução e quase sempre terminam com uma das partes insatisfeita. É dessa forma que se caracterizam os processos que correm no Tribunal de Justiça de Sergipe. Uma solução rápida e prática para esse problema são as audiências de conciliação. Quando esse problema é colocado para o judiciário, nós temos que dar uma resposta. E essa resposta pode vir através da conciliação, que é uma forma de solução desse conflito e uma forma também de pacificação social. A importância desse mutirão, principalmente, é nós verificarmos uma mudança de postura do banco. Uma mudança de postura, uma criação de uma nova cultura. É a cultura da conciliação. Não é uma solução que o juiz vai dizer, é você que está certo ou é você que está errado. Na verdade, as partes vão dizer, tá bom, eu tenho um problema com você, mas eu cedo aqui, você cede um pouco dali. E nós conseguimos chegar a um ponto em comum e resolvemos o nosso problema. O mutirão de conciliação acontece até o próximo dia 6, no Fórum Gumercindo Bessa, em Aracaju.